Olá, meu nome é Ana Paula Garcia, eu sou artista gráfica e fui convidada pela equipe da FAISCA para apresentar um pouco da minha dissertação de mestrado que eu apresentei agora no final de outubro de 2020 dentro do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFMG. Eu fui orientada pelo professor Amir Vira Educador, que já participou da programação aqui da feira e vai ser uma alegria realmente poder contar para vocês um pouco mais sobre a minha pesquisa. Ela se chama Lugar Impresso, relações entre a paisagem e o livro de artista, então ela realmente se estrutura dentro desses dois extremos. Por um lado, eu vou me dedicar a entender melhor sobre a paisagem, que é um termo abordado por inúmeras disciplinas, para entender um pouco como ela pode se relacionar dentro do contexto da arte contemporânea com o livro de artista, que é um assunto pelo qual eu me interesso muito. A ideia dessa pesquisa começou, ela surgiu ainda em 2011, quando eu era aluna do curso de artes visuais dentro da UFMG. Na época, eu desenvolvi um trabalho chamado Soroco, cuja proposta era a transposição da história de Soroco, sua mãe e sua filha, que é um conto do Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias, para o livro Através das Imagens. Para isso, eu lançaria mão de inúmeras técnicas e inúmeros aprendizados e questões que eu havia entrado em contato dentro do curso na época. A encadernação, a colagem, o desenho, a relação entre a palavra e imagem, tudo isso estava ali presente nessa proposta. E esse livro seria montado dentro de um livro sanfona, né? Então, ele era formado por várias páginas que poderiam funcionar individualmente e também num contínuo, quando a gente abrisse o livro em toda a sua extensão. O que eu comecei a perceber, enquanto eu executava esse livro, era uma dificuldade muito grande nesse entendimento de fragmento e totalidade de cada uma das páginas. Eu me lembro de expor os meus elementos sobre a mesa e tentar trabalhar e ter bastante dificuldade. Foi então que eu decidi, por que não, né? Trabalhar diretamente sobre a parede nessa paisagem contínua. E realmente foi um momento de virada dentro da produção, assim. Eu me lembro que foi um momento bastante intenso e que realmente, nessa hora, o que era mais relevante dentro de todos aqueles elementos que eu havia escolhido para Soroco era justamente a paisagem formada por papéis colados, que seria o plano de fundo da narrativa, e também a própria estrutura do livro. Então, de certa maneira, meu trabalho, a partir daí, começou a existir dentro desses dois polos, né? Por um lado, uma dimensão do trabalho mais instalacional, em que o desenho e a colagem, eles entram dentro do espaço expositivo, né? Eles acontecem dentro do espaço expositivo, dialogando em alguns momentos com ele. À medida com que o trabalho foi se desenvolvendo, esse diálogo foi se tornando cada vez maior. E, por outro lado, então, eu comecei a me dedicar ao livro de artista sendo que a primeira série de livros que eu considero, assim, mais profundamente é a série Pequena Geografia, um, dois e três. Ao longo desses três livros, eu tento fazer uma transposição do livro de artista, do entendimento da representação topográfica, né? Das várias camadas que formam relevo para dentro do livro de artista, através de diferentes técnicas. Então, em um dos livros eu trabalho com a impressão serigráfica sobre o papel vegetal, né? Com essa noção da transparência. Em um outro livro eu vou trabalhar com o relevo seco e com a impressão dessas camadas. E, num outro livro, eu vou trabalhar com o recorte a laser sobre papel. Então, esses três livros formam essa trilogia Pequena Geografia. Logo de cara, então, havia esse desejo de dar continuidade a essa pesquisa e de entender melhor como esses dois extremos poderiam existir. Então, pareceu muito natural dar andamento a essa pesquisa dentro do mestrado, me dedicando a esses dois assuntos. Então, a pesquisa aconteceu, em princípio, de maneira teórica, mas logo também surgiu uma necessidade muito grande de dialogar com essa teoria a partir de uma posição mais poética. E foi quando outros trabalhos e outras propostas de livro de artista começaram a surgir. Então, a dissertação, no final das contas, foi apresentada como formada por um volume teórico e quatro volumes práticos, realmente, de livros de artistas. Que são, então, Céu Terra, Ausências, Brasil e Instruções para Outra Paisagem Possível. Cada um, na sua maneira, esses livros, eles dialogam com o que vai ser apresentado no volume teórico e também são abordados dentro desse volume teórico em pontos de encontro, assim. Foi, de certa maneira, uma possibilidade de resposta a tudo que eu lia e a maneira com que os assuntos iam sendo apresentados, assim. Então, realmente, foi bastante importante que a pesquisa acontecesse nesses dois extremos. Então, o volume 1 da dissertação, Céu Terra, que, na verdade, foi o primeiro volume que surgiu. Ele foi apresentado numa exposição individual ainda em 2018, que aconteceu no Estúdio Guaco, que era um espaço independente aqui em Belo Horizonte. Céu Terra é um livro interessante, assim, porque ele traz alguns elementos ali de soroco, como, por exemplo, o Papel Rasgado, que vai existir em todas as páginas, formando uma espécie de horizonte, linha do horizonte, que vai se modificando à medida que a gente passa as páginas. Mas o que é mais fundamental, na verdade, é o escrito Céu e Terra, que aparece na capa e também na quarta capa, que é aquela capa do fundo do livro, que vai apresentar, na verdade, os escritos trocados. Quando o leitor chega no final de Céu e Terra, então, ele tem uma surpresa e uma possibilidade. Ele é convidado, de certa maneira, a girar o livro e dar continuidade à leitura. Quando eu trabalhava com o Céu e Terra, durante a execução do livro e a criação do projeto, era uma questão muito grande para mim, em relação do leitor com a materialidade do livro e como, de certa maneira, a direção que a gente faz da leitura dentro do livro, ela é determinada pela posição da lombada, que, para nós, leitores de herança ocidental, ela fica à esquerda. Então, logo que a gente pega um livro, a gente sabe, por uma questão cultural, que ele deve ficar posicionado dessa maneira. E, por isso, existe, então, a possibilidade do leitor criar uma leitura infinita e que demande o tempo que ele julgar necessário. Numa ideia de que preto e branco, dia e noite, possam também se seguir, que são os pontos opostos aí de Céu e Terra. O volume 2, na verdade, é uma publicação, é uma tira de cartões postais, impressas em serigrafia. Essa tira de cartões postais traz imagens de Belo Horizonte, de antigos cartões postais de Belo Horizonte, com intervenções. Então, na verdade, o que eu fiz foi recortar a parte que seria relativa à Serra do Curral, aqui em BH, para deixar em evidência o crescimento da nossa cidade, da cidade de Belo Horizonte, nos últimos 100 anos. e o fato de que, dentro de muitos dos pontos, desses pontos que são mostrados nesses cartões postais escolhidos, não é mais possível, praticamente, ver a Serra do Curral nesses lugares. Mas, por outro lado, também discutir um pouco essa ideia da Serra do Curral ser, de certa maneira, cenográfica, uma vez que ela já foi, como boa parte dos estados de Minas Gerais, explorada pela mineração. Só que isso fica distante dos olhos da população, justamente porque essa mina fica atrás da serra, que tem aí um papel um pouco cenográfico. Então, ao mesmo tempo que ela é muito importante para a identidade da cidade, ela também tem a sua dimensão cenográfica, e a ausência, de certa maneira, questiona isso. Também trazendo essa noção, e uma questão que vai ser cara também à dissertação, a respeito da temporalidade da paisagem, o que acontece com a paisagem, à medida com que a gente habita em um determinado lugar, ao longo do tempo. O volume 3 da dissertação é, realmente, o volume teórico, lugar impresso, que é distribuído em três principais capítulos. O capítulo 1 é ele se dedicar ao entendimento da paisagem. Para isso, eu vou me dedicar, principalmente, a três autores. Eu parto bastante da Anne Coquelin, um livro dela que se chama Invenção da Paisagem, mas apenas para, realmente, iniciar um raciocínio, porque eu vou me dedicar com mais cuidado e me debruçar, realmente, ao texto do George Simmel, A Filosofia da Paisagem, justamente para dizer um pouco dessa noção do fragmento que faz parte da paisagem, dessa dimensão que a paisagem tem de trazer o fragmento e coordenar vários fragmentos dentro de uma unidade única que vai acontecer através do que Simmel chama de disposição anímica, que é o momento contemplativo em que aquele que observa é visto também por aquilo que é observado e se identifica, de certa maneira, com um filtro bastante estético daquilo que está sendo observado. Então, a paisagem existe justamente quando ocorre essa união desses fragmentos, que é um conceito bastante importante, vai ser bastante importante mais para a frente. Eu também vou me dedicar ao conceito de temporalidade, trazido pelo Tim Ingold, que é um antropólogo, justamente porque o Tim Ingold, ao contrário de outros autores, ao invés de entender a paisagem como um elemento dual e separado, completamente separado, puramente cultural ou puramente natural, ele realmente vai entender a paisagem como um encontro entre natureza e cultura, ao que existe como uma incorporação das vivências humanas sobre um determinado espaço ao longo do tempo. Não só sob a ação das pessoas, mas também pelo contato com aspectos meteorológicos, com a fauna, com a flora, geológicos de uma determinada região. Então, que tudo isso forma a paisagem, que a paisagem é formada nesse encontro desses vários elementos. Na parte do livro de artista, que é o capítulo 2, existe um esforço da minha parte de introdução do livro de artista dentro de um contexto mais amplo, entendendo o livro de artista como livro, e por isso influenciado também pela história do livro e por alguns elementos importantes dentro dessa disciplina, como a noção do autor e a discussão entre as importâncias do autor e do leitor, sempre valorizando o leitor, principalmente a partir do entendimento do Barthes e também do Ulisses Carrion, em A Nova Arte de Fazer Livros, mas também discutindo a relação entre textualidade e materialidade e a relação da página como esse elemento que condensa tempo e espaço. Eu também vou entender o livro de artista como possibilidade de entrada para a arte contemporânea, principalmente a partir dos escritos da Anne Moïbland-Dau-Croix e do Clive Philpott, pensando que o livro de artista é realmente uma manifestação da arte contemporânea, que vai acontecer a partir dos anos 60, e que tem essa relação muito forte com a arte conceitual, mas reforçando, apesar dessa relação com a arte conceitual, a importância da materialidade do livro para a construção de sentido. No capítulo 3, então, eu vou trazer esses dois elementos, tanto o livro quanto a paisagem, e tentar relacioná-los, principalmente a partir de um texto da Anne Moïbland-Dau-Croix, chamado Ambulo Ergussum. Nesse texto, ela faz uma análise dos trabalhos do Richard Long, do Hermes Fulton e do Herman de Vries, para, então, apresentar como tese que esses artistas vão deixar a noção de paisagem, principalmente relacionada a esse entendimento da construção do gênero pitórico, que vai acontecer, segundo Anne Coquelin, a partir do século XV, e com grande importância da perspectiva. Esses artistas vão deixar essa noção do gênero pitórico da paisagem para apresentar o mais próximo possível da experiência deles nesses livros, principalmente a partir da reunião de elementos que eles coletam nesses encontros. Então, esses elementos podem ser vários, podem ser folhas que eles se encontram ao redor de um lago, como é o caso do Richard Long, ou podem ser vistas e fotos tiradas à distância, ou mesmo desenhos feitos de memória, como é o caso do Hermes Fulton, ou ainda realmente esfregar alguns elementos naturais, o pigmento da terra sobre o papel, como faz o Herman de Vries, ou ainda tirando fotos aleatoriamente mesmo de um determinado espaço. Segundo a autora, o Megland Elkwaar, esses artistas vão fazer isso, eles vão abrir mão da paisagem para se dedicar à prestação da coleta nesses livros. E o que me incomodava, de certa maneira, quando eu lia esse texto, que é um texto muito interessante, era que se eu partisse, então, de um outro entendimento de paisagem, será que esses artistas, eles estariam ainda abandonando essa noção de paisagem, ou não? E foi, então, que eu trouxe o pensamento de Ortiz Imel, especialmente essa noção do fragmento da totalidade, para esses livros, assim, e para a análise desses livros, para entender que esses artistas, eles não abandonam a paisagem completamente. O que eles fazem, e é o que eu proponho no meu texto, eles apresentam esses fragmentos da paisagem para que o leitor, e aí me utilizando do pensamento do Bartiz e também, principalmente, do Ulisses Carrion e a Nova Arte, fazer livros, para que o leitor entenda, a partir desse entendimento da estrutura do livro, ele cria essa paisagem, né? Então, o que eu faço é realmente que nesses livros desses artistas e também no livro de alguns outros artistas que eu analiso, que fazem parte da coleção Livros de Artistas da UFMG, que fica localizada na BU, na Biblioteca Universitária, é que esses livros, então, eles trazem essa paisagem, ela passa a existir, mas não existe quando o leitor lê. Então, existe uma aproximação entre leitura e paisagem. O que me levou a outro questionamento, que era, se é possível aproximar a leitura da paisagem, como eu posso entender melhor o livro de artista, né? Pensando no livro de artista como esse objeto, essa materialidade. E quem me respondeu, então, foi Valtercio Caldas, que tem um texto muito bonito que ele publicou na Serrote, chá do L de livro, em que ele afirma que o livro de artista é um lugar impresso. E, para isso, dentro de um exercício, tanto trazendo noções do Timingold, como também do Michel de Certeau, principalmente, o entendimento de lugar praticado, que ele traz, em A Invenção do Cotidiano, para poder discutir que, de fato, o livro de artista acontece como um lugar impresso, em especial, na análise de dois livros, né? Um livro do Herman De Vries e um livro do próprio Valtercio Caldas, Momento de Fronteira, que ele desenvolve ali no ano de 2000. A conclusão, dentro desse trabalho, então, ela está muito relacionada a uma crítica que eu fui me deparando no decorrer dessa pesquisa, porque, quando a gente pensa a respeito de nós, brasileiros e brasileiras, e, principalmente, da nossa relação com a paisagem, é possível perceber uma herança da nossa colonização ocidental e de um entendimento de distanciamento da humanidade com a natureza, que está no cerne do surgimento do gênero pictórico da paisagem, né? É, principalmente, a partir dessa vivência do homem, da humanidade moderna, de distanciamento da natureza, que é possível lançar um olhar à distância e é esse olhar que vai ser esse olhar da paisagem. Eu questiono muito essa construção desse entendimento ao longo da dissertação, porque, no meu ver, é algo que começa há muitos séculos, mas que continua presente no nosso cotidiano e que tem como consequências em grande parte a grande destruição ambiental, da qual a gente é testemunha nesse momento. Então, de certa maneira, o volume 4 da dissertação Brasil vai dialogar bastante com essas questões que eu apresento então na conclusão, porque nesse livro eu faço uma apropriação da carta de Pedro Vaz de Caminha, que é conhecido como o documento principal da chegada e da invasão dos portugueses no território brasileiro, né? Naquele momento, que ainda não era Brasil. E o que acontece nesse livro que é totalmente desenhado é que, que à medida com que a leitura ela vai acontecendo, o livro vai sendo queimado pela presença aí do desenho e de uma mancha preta que vai, pouco a pouco, tomando as páginas. O livro vai sendo queimado a ponto de que nada reche, assim. Foi um livro que foi muito, foi motivado pelas queimadas que ocorreram na região amazônica em 2019, mas que, infelizmente, se atualizou em 2020, quando a gente ainda acompanha as grandes queimadas que aconteceram no Pantanal com grande prejuízo, assim, afetando de uma maneira muito grave a fauna local, né? A gente teve várias imagens que a gente pôde acompanhar pela mídia, assim, dessa destruição sem precedentes. E, então, o Brasil está muito relacionado a essa crítica. Por outro lado, Instruções para uma Paisagem Impossível é uma tentativa de realmente terminar a dissertação de uma forma mais esperançosa, de certa maneira, né? É um pequeno livro de instruções poéticas e que trazem um contraponto de subjetividade e objetividade para o impresso em que, então, eu apresento pequenas instruções e pequenas reflexões sobre outras maneiras de estar no mundo e de habitar onde vivemos para criar outras relações humanas e outras relações com o nosso entorno, né? Para que a gente tenha uma vida mais contemplativa e mais cuidadosa com o que nós temos ao nosso redor. Então, Instruções para uma Paisagem Impossível traz e recupera, de certa maneira, uma noção de fragmento, uma vez que ele pode ser completamente desfeito e espalhado pelo mundo, essas pequenas instruções, mas, ao mesmo tempo, tem essa possibilidade esperançosa de questionar o que pode vir, assim. Então, fica realmente um convite de reflexão sobre as nossas maneiras de habitar o espaço, entendendo, então, a paisagem como esse resultado, essa corporificação da relação da humanidade com todos os elementos da natureza. É isso. Eu espero que vocês se interessem pela pesquisa. Em breve vão existir alguns outros desdobramentos dela, mas, no momento, todos os livros de artista estão disponíveis para quem se interessar. Eu gostaria de agradecer, então, a todos os envolvidos de uma pesquisa não se faz sozinha, né? Na verdade, a gente tem muitas e muitas pessoas que colaboraram, amigos, família, professores do programa de pós-graduação, todas as pessoas que se interessaram de alguma maneira e diretamente influenciaram nesse resultado e também, principalmente, a organização da FAISCA que disponibilizou esse espaço para que eu apresentasse a pesquisa para vocês. E até a próxima!